Tem coisas que a gente não esquece, mas o céu não merece Canta amor, morre bonito demais Mas eu estou sozinho, rico de amor E hoje estou tão, foi bonito demais Mas eu estou sozinho, rico de amor E hoje 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 estou sozinho, rico de amor Deu um verde doce e me abraçou E na hora H, no ponto alto do amor Era de meu guarda, minha amor Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Seu guarda, seja o teu amigo Mas não me deixe Seu guarda, seja o teu amigo Se você veio, eu vou acreditar Deu um verde doce e me abraçou E na hora H, no ponto alto do amor Era de meu guarda, minha amor E na hora H, no ponto alto do amor Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu sou delinquente, sou um cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Seu guarda, seja o teu amigo Me guarda, me enfrenta, faça tudo Mas não me deixe Ficar sem ele Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou um cara carente Eu durmi na praça, pensando nela Seu guarda, seja o teu amigo Para da minha vida, faça tudo comigo Mas não me deixe